Uma canção, realizar seus sonhos, é um desejo, meu Jesus. Quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Homem sem dor, tu és o meu amado. Homem sem dor, tu és o meu amado. Mudar minha alma, ser muito mais que uma voz. Cantando uma canção, realizar seus sonhos, é um desejo, meu Jesus. Jesus, quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Homem sem dor, tu és o meu amado. Jesus, quero te adorar com um coração sincero, Jesus. Homem sem dor, tu és o meu amado. 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 Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Te adorar, Senhor Tu és, Tu és Tu és o meu amado, Jesus Jesus Tu és o meu amado, Jesus Eu quero te adorar Eu quero te adorar Com um coração sincero, Jesus Jesus Nome sem igual Tu és o meu amado Tu és o meu amado Gostaria de convidar todas as crianças para estar vindo à frente, nós estamos orando E gostaria de convidar a irmã Samanta para estar vindo à frente, ela estará orando pelo culto infantil nesta noite E a irmã Samanta, porém, tu és o meu amado E a irmã Samanta, porém, tu és o meu amado Obrigado, meu amado Tô com muita dificuldade diante da Tua presença, Senhor. Obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada por todas as coisas que foram realizadas aqui até o momento, Pai. Que o Senhor possa ser abençoado a cada vida que a criança entrou, em especial a gente está abandecendo e ouvindo também da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida da Érica, da Carla e que elas possam ser usadas, Pai. Vamos trazer a Tua Palavra para esses pequeninos que desde já, Pai, já estão sendo usadas na Tua Palavra, Senhor. Obrigada e fica conosco no decorrer deste culto. São essas bênçãos que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Comidos irmãos, abençoa os nossos cantores no hino de número 375. durante um momento destino nós estaremos aproveitando a oportunidade para estarmos entregando os nossos dízimos e ofertes. Para a vida igreja se colocar em pé, os irmãos que nos visitam. Isso é um privilégio da nossa igreja. Se o irmão quiser contribuir, fique à vontade. três, sete, cinco. Deus teиной de número 375. rideo Lucró Neverland São Jesus, ту Après todas as selfs anderem e de Deus que Tmmo trato A glória dos céus Canta minha alma Canta ao Senhor Rei de misericórdia Que te loucou Canta minha alma Canta ao Senhor Rei de misericórdia Que te loucou Ao Seu amor Eu me surpreendi E estraziado E não me senti Anjos descebendo Trazem cruzés Ecos das céus A graça de Deus Canta minha alma Canta ao Senhor Vem te misericórdia Vem te loucou Canta minha alma Canta ao Senhor Vem te misericórdia Vem te loucou Sempre que vem Vem te misericórdia 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 Amém, amada igreja pode se assentar Eu convido o pastor para neste momento Estar fazendo um momento de intercessão Mais um domingo Nós estamos aqui Eu sei que tem muitas lutas Quantas lutas nós temos passado Quantas dores Mas conforme nós temos sempre dito Se não houver lutas Não haverá também vitórias Então o mais importante De cada luta que nós estamos passando É saber que Deus é conosco Né, esse Deus é por nós Queremos também agradecer aos 15 internautas Que estão nos assistindo Que Deus te abençoe aí Que você também possa estar adorando a esse Deus maravilhoso Que Ele tem tanto para nós dar Bem, nós neste momento vamos estar chamando aqui à frente os irmãos Que tem seus... Que tem seus... Suas súplicas, seus motivos de oração Agradecimento Você poderá vir aqui à frente também Você poderá vir aqui à frente também E para o Senhor Sua perdição Sempre quer derramar O trono do Senhor O seu coração Nós temos um motivo muito especial Eu sei que muitos Têm seus motivos especiais Mas nós temos um motivo muito especial Para estar agradecendo a Deus Nesta noite Nesta noite No dia 15, sexta-feira Chegou mais um milagre da vida O pequeno Davi Agora também já está aqui no nosso meio Primeiro a gente o via Através da barriguinha da mamãe, né? Da Michelle E agora não Agora ele já está Não sei se ele já está em casa Mas era para ter saído hoje Ou no máximo amanhã Ele já vai estar de volta em casa Então, nas suas orações Agradeça a Deus Pela chegada do Davi Davi, filhinho do Eric E da Michelle Chegou Logo, logo vai estar aqui Também o nosso meio Aqui conosco É a nossa oração Para que Deus Abençoe grandemente Aquele lar Aquele casal Bem? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, o Zé Ok, vamos estar orando O meu velho O meu velho Manair Manair Está meia tristinha hoje Mas Deus vai De consolar O coração Mais alguém? O meu velho Manair Está aqui Ela está aqui Manair É É É É É É É É Uma coisa Eu não sei Se o Eber Vai poder Vai ter a oportunidade De nos ouvir Mas uma coisa Que eu queria desafiar A nossa igreja Eu Eu tenho Essa característica Eu não desisto De ninguém Não Pastor É Muito Difícil Esse Aí É Muito Difícil Óbvio Eu não desisto Então Eu gostaria De desafiar A nossa igreja Também Não desista Vamos Ah Não tem mais jeito Não Tem jeito Vamos continuar orando Sabe por quê? Porque É o nosso Deus Que está Agindo Por Por nós Ele Nós Temos a obrigação De interceder Mas Ele vai agir É Deus Então Com certeza Não vamos desistir Tá bom Irmã Daí A gente vai continuar orando Vai continuar intercedendo Tem irmão Tem irmão Vamos Quer falar? Não Ok Então vamos orar Irmã Sônia Quer falar? A irmã Sônia Também está agradecendo Irmã Vamos orar Olha ali Motivo de agradecimento Sabe quem é aquele ali? Davi Olha ali Tem uma foto ali Aquela de baixo Ali do meio Está até chupando o dedo Não é? A gente pensa que não Mas já está aí Todo isso Deus abençoe Qual o que vai estar aqui No nosso meio Em nome de Jesus Então vamos orar Feche seus olhos Querido Deus Amado Pai Ainda em tua presença Pai Nós queremos em primeiro lugar Te agradecer Agradecer A chegada Do pequeno Davi Obrigado Pai Obrigado Porque o Senhor É um Deus maravilhoso Um Deus fiel Abençoe também Obrigado Nós te agradecemos Pelo livramento Que o Senhor Deu ali na família Para a neta Da irmã Sônia Obrigado Pai Obrigado Porque o Senhor É um Deus maravilhoso Senhor Quantos e quantos Não são os livramentos Que o Senhor Tem dado em nossas vidas Pai Obrigado Pai Nós Não temos como De agradecer Por isso nós Em agradecimento Queremos entregar Os nossos corações A Ti Mas também Senhor Nós temos Pedidos Temos súplicas Temos Senhor Deus Muitas Muitas São nossas lutas Pai E até às vezes Nós nos sentimos Fracos Pai Às vezes parece Que vamos Desfalecer Por isso Rogamos Que o Senhor Nos tome Duas mãos Pai Que o Senhor Nos restabeleça Que o Senhor Nos restaure Que o Senhor Nos fortaleça Pai A nossa força É pouca As lutas Que temos As vidas Que temos Nesta vida Tem sido Senhor Muitas vezes Difícil Difícil Essas lutas Mas nós sabemos O Deus Que confiamos Pai Nós sabemos Que o Senhor É um Deus Que é Nós sabemos Que o Senhor É um Deus Que não nos abandona Pai Nós sabemos Que é o Senhor Que o Senhor É um Deus Que não nos desafara Nós sabemos Que todas as vezes Que clamarmos E estendermos As mãos Ao Senhor O Senhor Nos acolhe Por isso Te pedimos Acolhe As nossas súbrias Atende Senhor Deus As nossas orações Toma Senhor Deus Os nossos corações Em Tuas mãos Pai Abre porta Senhor Restaura Saúde Restaura Senhor Deus Relacionamentos Nos lares Restaura Senhor Deus Relacionamentos Familiares Abençoa Senhor Deus Os nossos Familiares Pai Os nossos Entes queridos Muitas vezes Não estão aqui Como nós queríamos Que estivesse Mas que o Senhor Esteja movendo barreiras Que o Senhor Esteja tirando Empecilhos Em nome de Jesus Pai Para que nós Possamos ser Uma família Aqui Mas uma família Completa Com todos Os nossos familiares Aqui Pai Ó Deus Como carecemos O Senhor Deus De uma resposta Do Senhor Por isso Te pedimos Que o Senhor Nos dê Esta resposta Pai Quer seja Espere Que o Senhor Dê Com o Teu Consolo Com a Tua Consolação Pai Porque a Tua Tua voz É doce Maravilhosa E quando ela Vem e encontra Os nossos corações Nós ficamos Felizes Pai E se a Tua Resposta É sim Obrigado Pai Obrigado Porque o Senhor Nos ouve Obrigado Porque o Senhor Nos dá Resposta Pai E que nós Possamos Senhor Deus Ao Voltar Aos nossos Lugares Já ter Essa resposta Em nossos Corações Senhor Recebe O nosso Coração No Teu Coração Nós Desde já Te agradecemos Em nome De Jesus Amém Senhor Bem Se nós Podem Salvar Tchau Tchau